Agora fazendo a limpeza aqui, né, da igreja, do salão da igreja, o obreiro da casa do senhor, né, uma pessoa que não faz discriminação aí, né, ao contrário, ele mostra aí pros homens aí que são machistas aí, que não gostam de pegar na vassoura, não gostam de limpar a casa, mas é assim ó, o obreiro, ele tem que tá apto pra fazer as funções aí, ó, tá vendo? Tá limpando, bonitinho, tá vendo? Esse barro aí vai tirar amanhã, ali está os obreiros ali, ó, presbítero Messias, obreiro Davi, obreiro ali Ezequiel, obreiro Cássio, tá aqui ó, tudo na benção, sábado agora se Deus quiser, a partir das 19 horas vai haver essa reunião abençoada e vocês aí estão convidados, tá? Rua Zeferino Alves de Oliveira, o número 591 aqui no Jardim Ponte Alta, fica atrás da avenida José Rangel Filho. É, está aqui, a partir da Avenida José Rangel Filho.